Por que será que todo baixista fica preso na tônica? Esse é um vídeo muito especial pra você criar grooves muito mais interessantes no contrabaixo. Sim, bora criar grooves que vá além da tônica. Isso é muito falado, muito pedido aqui no canal, então é um vídeo muito instrutivo, prático, pra você aprender a fazer grooves mais profissionais, mais interessantes, e com menos tônicas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, seu comentário é sempre bem-vindo. Beleza? Olha só, nesse vídeo eu vou trabalhar um groove usando o acorde dominante, um acorde dó 7. Então, um acorde que possui as notas, notas básicas, dó, mi, sol e si bemol. Eu vou soltar a trilha aqui pra você ouvir e vou falar já do óbvio. O que é o óbvio? Você usar a tônica. Na verdade, não é tônica que fala, né? É fundamental. Mas como a maioria chama fundamental de tônica, nesse vídeo eu vou falar tônica, ok? Mas numa outra oportunidade eu vou explicar mais sobre as nomenclaturas, a diferença entre o nome tônica e fundamental, beleza? Mas nesse vídeo, bora pra tônica, né? Olha só, se liga na trilha. Por que a maioria dos baixistas, ao se deparar com o dó 7, né? Vai colocar o dedo na nota dó, porque é a principal nota do acorde. Então, a gente não pode esquecer disso nunca. Quase sempre você vai estar usando no seu groove, né? A nota fundamental, a principal nota do acorde, que a gente chama de tônica, né? Pra fazer o groove. Então, se aqui é um dó 7, o óbvio é você tocar a nota dó. Porém, a gente pode expandir, deixar a coisa mais complexa, mais rebuscada. E agora vamos fugir da tônica. Vamos criar um groove que não fique preso na tônica. Fuja dessa armadilha aprendendo esse conceito que eu vou te passar agora, hein? E aí, tá curtindo? Dá o seu like. Olha só. O que rolou aqui? Já fugi da tônica. Já não tô preso na tônica. O que eu fiz, ó? Comecei no Mi bemol, fui pro Mi, passei pelo Dó, que é a fundamental, a tônica. Fui pro Si bemol e voltei pro Dó. Percebe que aqui a nota Dó, ela não está com ênfase, né? A ênfase aqui é isso aqui, ó. Esse blue note. Como é que funciona? Se o acorde possui Dó, Mi, Sol e Si bemol, esse Mi, que é a terça maior de Dó, é uma nota importante, eu começo meio tom abaixo, Mi bemol. Então eu chego no Mi através do Mi bemol. Olha que legal. Isso aqui é muito blues, né? Então é o blue note. Fiz um ligado, né? Quando eu toco o Mi bemol e ligo no Mi, né? Então, passo pelo Dó, vou pro Si bemol, que é a sétima menor, que é a sétima desse acorde, né? O dominante, ele possui terça maior e sétima menor. Então, ó. Não dá o charme, não fica interessante? E saiu do... Do óbvio, né? Da tônica. Então, essa seria já uma possibilidade, né? Pra você fugir da tônica, pra você sair dessa armadilha de ficar sempre tocando com tônica no baixo. Vou sugerir aqui uma outra opção pra você praticar no seu baixo. Ah, se você quiser esse play-along, me chama no WhatsApp 3599-1914532 pra você garantir esse play-along. Eu passo pra você de graça 0800 na faixa. Só me chamar no WhatsApp que eu passo pra você. Beleza? Olha só. Outra sugestão aqui de groove, fugindo da tônica, né? Vamos nessa. Viu que legal? Olha que massa. Eu tô tocando um Dó, mas ele é muito sutil, né? Ele quase não aparece. Ele é quase um Ghost Note, né? Já vou pro Misão solto, grave. Então, eu tô fazendo tipo uma ideia de inversão de acordes. Aí eu vou cromatizando até o Sol aqui, ó. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Então, eu vou do Mi ao Sol, cromatizando, né? Andando de bem meio tom. Aí faço um lance aqui. Dó, Dó, Si bemol, Dó. E paro. Percebe que o Dó, ele tá aqui, né? A tônica, mas ele é muito sutil, né? Com estacato. Já sai. Diferente de ficar... Batendo na tecla da fundamental da tônica, né? Então, ó. Aí poderia colocar outra frase aqui, né? Então, fugindo da tônica. De novo. Usando as notas do arpejo. Mais um exemplo. Olha que legal. Começo no Si bemol, na sétima menor. E paro no Si bemol aqui, grave. Então, ó, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Blue Note, Si bemol, Mi, Dó, Si bemol. Pá. Percebe que já ficou diferente. Então, possibilidades. Pra você, né? Não tocar com tônica, né? Dando ênfase. É usar os arpejos. Aqui eu falei do Blue Note. Ah, do cromático. Né? Então. Pé. Né? Obviamente, que você pode ir misturando as coisas, né? Temperando de uma forma que fique agradável. Então, você pode usar o Dó, né? Nesse caso, a fundamental, a tônica. E temperando com outras notas. Essa já é uma forma também de sair do óbvio. Então, ao invés de você ficar apenas fazendo isso aqui, ó. E também é legal. Vai funcionar em muitas situações. Você pode fazer isso. E a partir disso, colocando mais notas. E você pode fazer isso com calma. Percebe que eu vou criar aqui uma sequência? Onde eu vou acrescentando notas, né? Do arpejo, cromáticos, aos poucos. Com qualidade, com sensibilidade, com sentimento. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí? Muito bom, né? Parte desse princípio. Começa com a fundamental e vai colocando uma terça, um blue note, um gromático. Depois você tenta excluir a tônica fazendo só essas notas extras, que é a terça, a sétima e a quinta e assim por diante. Com certeza você vai se dar bem. E se você curte minha didática, se você aprendeu com esse vídeo, dentro do toque mais baixo tem muito mais conteúdo para te ajudar a evoluir como baixista. Você considere se inscrever hoje no curso completo, o famoso C3, para você se tornar meu aluno VIP. Isso mesmo, você vai ter acesso a um conteúdo muito organizado, por ordem de importância, né? Do zero ao avançado, para você que já toca, ou para você que está começando do zero, o curso completo é indicado. Além disso tudo, você vai ter os meus feedbacks, o meu acompanhamento, para te ajudar a evoluir cada dia mais como baixista, beleza? Tem o QR Code aqui na tela para você apontar a câmera do seu celular. E também, na descrição do vídeo tem lá o link, né? Do toque mais baixo. E também fixei no primeiro comentário para você não ficar de fora dessa, hein? Acesse toquemaisbaixo.com.br e venha estudar comigo. E é claro, dá o seu like aí para você ajudar o nosso canal a entregar esse conteúdo para outros baixistas. Tamo junto, bons grooves e fuja da armadilha das tônicas, deixando o seu groove mais interessante, mais musical e profissional. Até mais!